Se tem noiva, comida típica e forró pé de serra, então é festa junina. Essa aqui foi promovida pela Secretaria da Proteção Social no Parque Dom Aloysio Loxaider. Adoro dançar. E aqui tá dançando muito? Dançando no céu, não me enamorou ainda. Ainda? Ainda. Em celebração a essa tradição nordestina, a SPS promove durante todo esse mês de junho programação festiva em vários equipamentos, com atrações para toda a família. Enquanto tá tendo o arraiar, todas as atividades estão funcionando normalmente. Fute-mesa, futsal, futebol, beat-tennis, skate. Principalmente agora com a banda do São João, as meninas da dança ficam super empolgadas. E o nosso número tem aumentado cada dia mais. Quando o assunto é comida típica, a Neidiane entende bem. Ela vende os pratos queridinhos dos cearenses o ano todo aqui no parque. E festa junina sempre melhora o movimento. Todas festas, toda comemoração que tem aqui é top. Pra gente vender mais ainda. E esse mês tá maravilhoso. O Parque Dom Aloysio Loxaider fica no bairro Itaperi. O equipamento público atrai gente de todo lugar. Como a dona Antônia, que veio do Serviluz só pra dançar quadrilha. Rapaz, tem coisa melhor do que festa junina? Quer festa melhor pra alguém dançar? Não tem. É bom, né? É bom demais. E no Arraiá não tem quem não seja contagiado por esse ritmo de festa junina, né? Esse Arraiá aqui do Parque Dom Aloysio Loxaider já acabou. Mas até o dia 30, a SPS, ó, segue com festas. E você vai conferir toda a programação. Porque São João é bom demais. Nesta semana, tem diversas festas juninas promovidas pela SPS. Começando na terça-feira no Centro Comunitário São Francisco, no bairro Quintino Cunha. Já na quarta, dia 28, vai ser no Espaço Viva Gente, no Jardim União. Dia 29, quinta, tem festejo no Complexo Mais Infância do Curió. E no dia 30, encerrando as festas juninas promovidas pela SPS, quem recebe as comemorações é o Centro Comunitário Santa Terezinha, no Vicente Pinzon. Música Música Música